Olá amigos, bem-vindos à Escolinha do Bossa Como é bonita, como salta e rola Salta, gira cá pra fora, dá um pontapé na bola Agora prepara-se Ai, rabap, Yerenchuk Ai, rabap, Shevchenko Ah, Yanimchenko Ai, que burro, dá zero pra ele Ai, rabap, Erano Ai, rabap, Yerenchuk Ah, Yanimchenko Yerenchuk Roma, Roma, a gente chama Roma, que é mais fácil É mais fácil Foda-se